Você entrou na banda Anjo Azul em 2011 ou foi 2010? Não, 2010 não, perdão. 2013, que é o tempo que o Berg saiu, né? No tempo que o Berg parou, foi 2013. É, 2013. Recebi o convite pra ir lá pro lugar dele, né, no caso, 2013. Como foi esse convite? Na verdade, ele já tinha me procurado uma vez. O próprio Berg? Não, quem me procurou a primeira vez foi a Ari, irmão do... Ah, o Ari, né? É, ele falou comigo uma vez, eu falei que no momento, na época, a banda também tava boa aqui. E no momento, assim, pra mim não dava pra ir. E também não era o momento que Berg ainda ia parar, ele ainda tava naquela decisão. Se parava, se parava, continuava, né? Entendi. Aí quando ele decidiu parar mesmo, foi quando o Nildo, que é irmão de Cleano e de Ari, ele veio aqui, pessoalmente, na minha casa aqui em Alagoas, e veio me fazer o convite. E assim mesmo, eu ainda fiquei na dúvida, não acreditei. Ele teve que ligar pra o Berg, pra o Berg falar comigo por telefone. Mas era uma responsabilidade muito grande, você substituir uma lenda viva do nosso forró, né? Pra você, como foi? Exatamente, muito grande. Muito grande mesmo. Fiquei sem acreditar no momento. E ele, não, o Berg vai parar mesmo. Mas pegou o telefone, ligou pra Berg, e Berg falou comigo por telefone. Não, eu aceito a proposta dos meninos aí, que eu tô parando. Eu resolvi parar mesmo, e a gente escolheu você pra ficar aqui no meu lugar, e eu fui ali, a ficha caiu e eu fui embora. Perfeito, perfeito. Nesse meio tempo, vocês gravaram o volume 8, né? Do Ajo Azul? Aham. Acho que foi volume 7, volume 7. Volume 7, com a Ajma, né? Estourou, viu? Muitas músicas, tipo aquela música, para, fala minha cara. Tu lembra dessa? Aquele DVD. Se completar pra gente. É. Eu nem lembro muito, viu? Para. Olha que é um hit. Eu nem lembro muito, viu? A música já é antiga, né? Mas ela estourou. Mas tu contou muitas músicas também que o Berg cantou. A gente fez várias regravações, né? Daquelas que o Berg gravou. E também eu levei umas canções daqui, que eu cantava na banda Facina. Eu acabei levando pra lá pra gente regravar. Pois é. Aí você entrou pra banda Anjo Azul, no ano de 2013. Como foi pra você encarar os fãs? Os fãs faziam aquele tipo de comparação? Ah, porque o Berg cantava assim, assado. E por que cantar assim também, né? Faz, faz. Faz, é. É, a gente sabe que todos os cantores hoje... Você já chegou preparado, né? Com essas comparações. Tem o pessoal te julgando. Eu já fui preparado já. Eu fui preparado assim, por quê? Primeiro assim que a gente, quando a gente tem uma confiança segura no trabalho da gente, a gente sabe que vai. Certeza. E pela parte da gente, a gente sabe que vai e vai fazer bem feito, né? Não vai ter medo do que fazer o que tá fazendo, né? Mas sobre as críticas, que eu já fui preparado. Eu já sabia que ia ter muitas comparações, né? Acredito. Quando sai um cantor que foi a identidade da banda entre a outra, sempre vai acontecer as comparações. A gente não escapa, não, da língua do povo, não. É verdade. Aí vocês gravaram o DVD, o DVD também lindo e impecável, né? Foi gravado no mesmo ano de 2013 ou foi em 2014? Não, o DVD ainda foi gravado em 2013 mesmo. Poxa, tá aí ligeiros, né? A gente já foi a preparação, já foi preparando o repertório novo, o show novo e já preparando o DVD. Foi tudo em cima. Foi já pra tentar levantar de novo o projeto. Mas aí, falando, acabou, acabei fazendo o que eu fiz, né? Entendi. Aí chegou a surpresa que tu sai da banda. Por que tu saiu da banda? Ah, então. Foi como eu falei lá pra o Henrique. Eles me chamaram aqui, eu já meio saturado de tanto viajar. E a verdade é assim, quando a pessoa não tá, a pessoa quer. Que era o meu sonho, fazer parte de uma banda grande que viajasse até o Brasil, que viajasse o mundo. Uhum. E eu consegui chegar no Jardim depois, é, começou a bater aquela rotina, né? E na época, na época eu tinha, hoje eu tenho dois filhos, mas na época eu tinha um. E eu passei a ficar ausente sobre o dia a dia dele, dia da escola, dia dos pais, eu não queria estar presente. Às vezes, a libertar, às vezes, tal. Aí isso aí foi tudo cansando um pouco a minha mente. Pra você ver, né? Berg pensou bem direitinho. Berg só veio ter um filho agora, quando ele resolveu parar. Com certeza, né? É, porque a gente que tem família, se for a pegada à família, é difícil viver no mundo assim, por conta disso. E ele pensou bem. Com certeza. Ele também se estruturou, né? Fez a carreira dele, fez o nome dele. Uhum. E quando ele fez o seu pará, só que ele resolveu a ter filho, né? No caso, ter o filho. Primeiro filho dele. O Natan. E tudo isso é, começou a mexer comigo, é, passaria, chegava, passava o mês fora do caso, chegava, só descansava um dia em Recife. É, tinha que viajar de novo. Aí depois me pegaram com a Mente Fraca e o tal, o Alexandre Sopa, que é um empresário aqui, bem, você conhece. Lembro. Uhum. Aí todo mundo conhece, aí o mundo da música conhece quem é, inclusive o empresário. Como não conhecê-lo, né? Né? Aí ele chamou, quis pegar a Banda Facinho pra fazer uns projetos, mas falou pro dono da Banda Facinho que teria que ter eu de volta. Aí o dono da Banda Facinho disse que não tinha como, porque eu tinha contrato na Anjo Azul, inclusive eu tinha contrato até 2018 e acabei quebrando o contrato. E eles fizeram a minha cabeça, tal, tal. Eles pagaram a multa do contrato? Não, não teve. Inclusive, isso até é a consideração que o Rinho teve por mim, os dois meninos aí, que é o Nildo e o Cleano, eles tinham eu lá como irmão na Banda. Eles gostaram tanto que eu tinha ele como irmão. Eles me disseram que se a gente quiser proibir você de cantar, a gente proíbe. E realmente tinha contrato até 2018. Acredito. Quando eles viram, assim, que realmente eu não queria mais ficar mesmo, eles viram que não tinha mais jeito. Tentaram me convencer de todo jeito, chamaram pra morar em Recife, queriam me dar um lugar pra mim morar, que eu não ia ter despesa com nada. Eles estavam te conversando, porque eles viram que tava dando certo, né? Verdade. Inclusive, eu fui fazer uma turnê em São Paulo, que era a minha última turnê da Banda pra sair, né? Ele foi junto com a gente no ângulo da Banda, o Nildo, e tentou me convencer de todo jeito. Rapaz, o que é que você tá pensando? Não faça isso, não. Tentou me convencer de todo jeito. E nada, pior da minha cabeça, aquela ideia que eu ia sair, que eu queria sair. E foi onde eu acabei fazendo, eu acho que uma das maiores, ou se não, a maior borrada da minha vida que eu fiz. Porque era pra mim, eu tenho certeza, eu tenho certeza que eu ia estar lá até hoje. Eu acredito que sim, igual o Willem Siqueira, ele conseguiu passar um bom tempo lá. Mas só que não teve a mesma proporção que você teve quando você chegou pra substituir o Berg Rabelo e pelo timbre de voz. Porque se você estivesse hoje ainda na Banda, com certeza a Banda estava bem. Obrigado. Inclusive, eu consegui o contato de Willem Siqueira, que eu também que passei o número do contato de Willem Siqueira pra ele. Porque eu falei com o Dão, eu inclusive quero mandar até um grande abraço pra ele, o Dão Lopes, né? Que é um moleque, eu sou muito fã dele, um cara que eu admiro muito. E nada contra os outros, mas eu gosto de vários. Mas pra mim, eu acho ele o melhor. Acredito. Mas o que eu gosto muito dele, é um cara que sempre eu peço opiniões a ele quando eu quero tomar alguma decisão. E ele é um cara que me aconselha. E sempre falo pra ele do que eu tô pensando em fazer. Ele é um cara que me aconselha. Um cara pé no chão, são poucos que são que nem o Dão Lopes. São poucos. Acredito. Aí eu cheguei, aí resolvi, perguntei a Dão se ele não conhecia alguém, que eu fiquei tão aperreado. Eu não queria mais. E eu mesmo passei a procurar cantor pra colocar na Banda. Sério, cara? Aí eu dei a oportunidade pro menino, passou a bola pro Willem Siqueira. Aí eu perguntei a Dão, o Dão falou, Remy, eu acho, ele falou bem assim, eu acho que o Willem está querendo sair da Banda. Ele falou, né? Aí eu disse, ó, Dão, então me passa o contato dele aí, eu vou falar pra uns meninos lá da Anjo Azul e ver quantos meninos eu acho. Eu passava o número dos cantores e eles ficavam botando dificuldade. E era pra mim não sair. Ele não era pra mim sair. Não, Remy, rapaz, pense mais um pouco, rapaz, não pense mais com as coisas assim, não. Foi quando eles viram que realmente eu não queria mesmo, mas foi quando eles aceitaram o Willem lá. Depois já estão chamados também o Breno Max, né? O Breno Max. Aí pelo tempo ficou os dois, o Willem e o Breno Max. E o Breno. E outra menina. A Adma saiu primeiro. A Simara. Simara Pins. Foi Simara, foi. E quando a Simara... Deu certo também, hein? Deu certo os três também, mas... Inclusive, antes de eu sair, eu ainda fiquei um tempo junto com a Simara, né? No caso, ficou eu e a Simara. Foi mesmo? Foi depois que a Adma saiu, entrou a Simara. Entrou a Simara no lugar dela e eu ainda fiquei com a Simara um tempo ainda. Foi o tempo... A gente não trabalhou muito tempo, mas... Foi o tempo que eu fiquei esperando pra... Eles arrumaram o cantor pra mim sair da banda. Aí falando que saiu... Vim aqui só quebrar, cara. Tu saiu do Forró Anja Azul, que estava já bem estruturado, consolidado, pra voltar pra banda mãe de origem. Voltou pra casa da mãe, pra comer o angu dela de novo. É verdade. Ai, como foi essa vinda de volta para a banda Facinho. Acabou que o angu, acho que já estava estragado já. Me conte mais, não me escondendo nada. Já estava estragado já porque... Quando o Sopa veio pensando que era uma coisa também... Aí só que depois acabou não dando certo o Sopa com o dono da banda. Que ele é muito complicado de se dar com o empresário, né? É tipo assim, tipo pessoa de duas palavras. Acerto a coisa com você. A gente vê que a coisa vai dar certo. Aí ou cresce o olho ou tem medo de... Ou não quer dividir o ganho com outras pessoas, né? É, sempre quer o angu só pra ele, hein? É, quer comer o angu sozinho. Aí foi onde o Alexandre Sopa desanimou. Chegou pra mim e falou a Rami. Não vai dar certo, não. Aí eu disse, agora... Agora, bicho, ficou complicado. Aí ele me procurou, o dono, né? Disse, olha, Sopa não quer mais ficar. É, tal, porque tá ciúme de outros empresários aí. Começou aquela conversa dele. Mas não se preocupe, não. Que a gente prometeu de bancar o seu salário. Eu vou bancar. E seu salário era bom lá? Era bom, graças a Deus. Era quanto? Pra você ter uma ideia, eu vim... Pra mim, vim pra perto de casa. Eu vim ganhar mil reais a menos, a menos. Eu ainda vim com mil reais a menos, eu vim. Olha aí, rapaz. E acabei nem o mil a menos, nem o... Aí começou a pagar um pedaço ali. Um pedaço ali. E pra mim, os caras do Forró de Azul, eles sempre foram os caras muito corretos comigo. Eles nunca atrasaram meu salário. Nunca atrasaram meu salário. Me pagavam em dias. Não era problema. Eu não tinha dor de cabeça contra isso com ele. Não tinha dor de cabeça no negócio do salário. E acabei voltando pra... O cara, não, você vai ganhar... Você oferece tanto. Agora, mil reais a menos. Mas você vai estar em casa. Você vai estar perto da sua família. E tal. E eu acabei acreditando na conversa. Peguei e voltei. A conversa foi muito boa pra tu fazer tu sair do Anjo Azul, pra ir pra banda facinho, meu filho. Sendo que o salário, o acerto era pra ser dobrado, né? Era que o meu salário do Anjo Azul era o acerto dele ser dobrado no São João, e ser dobrado no final do ano, né? No caso. Aí, esse mesmo acordo, eles quiseram fazer comigo. E eu acabei acreditando que ia estar perto de casa. E aí? Tu ficou ainda na banda, na banda facinho, depois desse babado aí? Aí fiquei... Eu percebi que, depois disso, Nildo, né? Que como ele era sócio junto com o Berg, Aí, quando o Berg saiu, eles fizeram um acordo lá, e acho que o Berg ficou com uma boa parte de alguma coisa, e eles assumiram a banda. São dois irmãos que moram lá. Os irmãos do Ari, no caso, né? Acho que a galera do mundo que você sabe, o Nildinho e o Hickleano, chama. Aí, eles continuaram com a banda, só que eles ficaram com a maga. Na verdade, eles foram meio magoados comigo, né? Porque foi um investimento muito grande, né? Que eles fizeram em cima daquele DVD. E quando o DVD saiu, que começou a tocar... Entendi. Eu peguei e abandonei o barco, no Lidio e o Tava. Fulei fora, né? Aí, tu saiu. Aí, saí. Aí, até hoje, ele tem uma mágoa muito grande comigo. Ele fala comigo, tal. Às vezes, eu peço desculpa a ele. Ele diz, não, mas, meu, um dia pode ter uma oportunidade, a gente trabalhar junto de novo, tal. Mas eu sinto, assim, sabe? Aquele meio... Também que ele não ficava, né? Nesse meio tempo, teve proposta para retorno para Anjo Azul? Na verdade, o próprio músculo que tem lá, que trabalha lá, que queria a minha volta, eles falam para mim que, pelo outro, que é o Cleano, eu já teria até voltado, né? Mas o Mildo é mais... Entendi. Mais rígido, é mais cabeçadora. Não, que não, que eu fiz com a Vardinha, que foi... Não se lança aí. Fizeram a cabeça lá, né? Fizeram a cabeça, é verdade. Aí, eles ficaram muito magoados comigo. Até hoje também não foi por menos, mas o que eu fiz foi muito complicado mesmo, para a banda, né? Acredito, a banda tinha trabalhado o seu nome, né? Praticamente, eu sei que você se arrependeu, né? Não, eu não nego isso para ninguém. Me arrependo, sim. Me arrependi. Me arrependo até hoje de ter feito isso, né? Porque era uma coisa, assim, que estava sendo bom para mim, tanto para levantar mais meu nome ainda, minha história. Com certeza. E tanto para a banda, né? Porque queira ou não queira, a gente foi se encaixando, aos poucos, né? A banda continuou, depois que a saída do Bergui, continuou. Eu lembro, ela acompanhava. Era muito bom o som. E nos tempos de hoje, Remy, teria a possibilidade de tu voltar para a banda? Se eles quisessem, tu voltaria? Eu não nego, não, para você, sabe? Eu não nego para você, não, que eu voltaria. Voltaria, né? Eu me daria outra chance, né? Tanto para mim, como para ele também, para ele, assim, para voltar atrás do erro que eu fiz, né? Se eu pudesse compensar o erro que eu fiz, eu voltaria, sim, para corrigir o erro que eu fiz. Acredito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho